Bom, continuando então o vídeo de comprinhas, tá, essa é a segunda parte, e eu separei essa parte aqui porque tem bastante produtinhos, e esses produtos todos que eu vou mostrar pra vocês agora eu fiz, eu comprei com a Carla da Make em Primeira Mão, tá, então eu separei essa parte do vídeo só pras comprinhas que eu fiz com ela, porque tem bastante coisinhas, tá, então eu vou começar com a compra que eu fiz em novembro, tá, que foi basicamente produtos da coleção de final de ano da MAC, e mais um outro produtinho da Sephora, da Sephora, tá, então eu vou começar com esse iluminador aqui da MAC, tá, que é esse nome aqui, ele é dourado assim, ó, tá, ele já tinha sido lançado numa coleção anterior, e ele foi agora relançado pra coleção de final de ano, tá, e ele tem esse desenho dimensional aqui bem bacana, então ele é dourado, bem dourado mesmo, e ele é lindo, 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 ó, gente, ele é muito lindo, tá, então o primeiro produtinho é esse aqui, o segundo produtinho é esse kit aqui, tá, que é da coleção de final de ano da MAC, eu vou mostrar aqui agora pra vocês, então ele vem nessa caixinha aqui, e dentro vem esse sujinho aqui, eu já até fiz review dele lá no blog, tá, pra quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo também na caixinha de informações, tá, mas então eu vou mostrar mais por cima aqui mesmo pra vocês, tá, então a caixinha é assim, aí você abre aqui, aqui ele veio com um pincelzinho que não tá aqui, tá, mas ele veio com um pincelzinho travel size, pincelzinho de pó, tá, veio aqui dentro, eu esqueci de pegar também, aí você abre a outra parte aqui, tem um espelho aqui, e aqui embaixo tem os produtinhos, ó, tá, então além do pincel, ele veio com um lip glass, aqui é na cor warm embrace, tá, mas inclusive eu tô com ele na boca agora, ele é um rasinho com brilhinhos, muito bonito, assim, e tem esse lacinho fofo na embalagem, ó, tá, o segundo produtinho é um batom, que é na cor heart to heart, de coração pra coração, seria alguma coisa assim, e ele tem essa cor aqui, ele é muito bonito, ele tem um tom meio goiaba, acho, mas ele é lindo, 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 o acabamento dele é cream cheese também, e é essa cor aqui, ó, é linda cor, super usado, bem dia a dia, perfeito, o outro produtinho que veio aqui é um lápis de olho, é o tecno, tecnofall liner, é um eyeliner cajal, tá, na cor purple dash, ó, purple dash, e ele é um tom de vinho, ó, ó, muito bonito também, e por último, ele vem com um blush, na cor divino design, ó, e ele tem esse tom aqui, de rosa, lindo, lindo, lindo também, dá pra usar de dia, dá pra usar de noite, tem uma pigmentação super boa, a duração dele também é muito boa, ó, é esse tom aqui, muito bonito também, tá, o tamanho dele não é o tamanho original dos blush da MAC, tá, ele é um pouquinho menor, e essa caixinha aqui também, você pode depois tirar, deixa eu tirar aqui, pra mostrar pra vocês, deixa eu tirar os produtinhos de novo, ó, porque essa parte aqui sai, é onde vem os produtinhos aqui, ó, sai, e você pode usar como uma necessaire, como uma clutch, ó, lindo, né, gente, é a coisa mais linda do mundo, a MAC esse ano, realmente, assim, ficou, fez uma coleção maravilhosa, de encher os olhos mesmo, então, eu meio que surtei com a coleção, e pedi várias coisas dessa coleção, e gostaria de ter pedido mais, mas, em todo caso, né, o próximo item, que também é da coleção da MAC, é esse kit aqui, que é um kit de pincéis, gente, olha essa caixinha, que coisa mais linda, e vem numa necessaire assim, também toda de oncinha, rosinha, linda, 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 aí você abre aqui, e vem os pincelzinhos aqui dentro, aqui dentro também tem esse bolsinho aqui, com um botãozinho, dá pra carregar coisinho aqui, aqui dá pra cobrar os pincelzinhos, e veio com um pincelzinho de pó, esse é o 167, ó, e tem um tamanho bom, veio com um pincelzinho de blush contorno, que é o 168, veio com um pincelzinho de esfumar, que é o 217, veio um pincelzinho de aplicar sombra, que é o 239, que é esse aqui, e veio um pincelzinho assim, de retina, ó, que vai aplicar sombra aqui embaixo do olho, esse é o 212, e sem conta que é necessaire, a coisinha mais lindinha do mundo, adorei, e daí agora, é outro kit de pincéis, que eu andei meio assim, a louca dos pincéis ultimamente, e tô com muitos pincéis, é esse kitzinho da Sufora, começa pela embalagem, que é a coisinha mais lindinha também, ela é durinha, ó, aí você abre aqui, e vem os pincelzinhos aqui dentro, ela veio com cinco pincéis, tá, então veio, ó, o cabinho deles assim, todo rosa também, e parece de metal aqui, hein, pelo menos o revestimento é de metal, esse aqui foi uma coleção especial pro mês de outubro, que foi o outubro rosa, que é na luta contra o câncer, ó, tem esse simbolozinho aqui, ó, tá, então veio esse pincel aqui de rosto, em caso aqui pra ficar a base, pó, enfim, ele tem o topinho reto, ele é bem maciozinho, tem um pincelzinho assim, de férias sintéticas, esse aqui você pode aplicar corretivo, pode aplicar sombra cremosa, ou sombra em pó também, mas ele é de cedas sintéticas, tá, vem um pincelzinho chanfradinho, pra delinear, ele é bem pequenininho, ó, bem fofo, vem um pincelzinho assim, chanfradinho, mais fofinho, esse aqui acho que cedas naturais, porque ele é mais molinho, mais macio, não sei se tá aqui, ó, pra fazer aqui, o cantinho, pra esfumar aqui, e por último veio um assim pequenininho, no estilo daquele, é 20 da Sigma, que ele é curtinho, então pra ficar sombra aqui embaixo, com aço, e esse kit é muito fofo, lindo, 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 lindo também, tá, então esses daqui foram do mês passado, tá, e agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha desse mês, que chegou pra mim essa semana, e eu não sei nem pra onde começar, gente, eu vou começar pelo cartãozinho que ela me mandou, gente, olha o cartãozinho de Natal, assim, e o cartão é muito bonitinho, olha que lindo, gente, a Carla é muito fofo, ela é muito querida, muito cuidadosa, talvez, né, com as palavrinhas dela, bem legal, então já começa pelo capricho, tá, e ela mandou tudo embaiadinho nesse papel aqui de presente de Natal, ó, tá, ela sempre embrulha todas as compras, ela sempre embrulha com um papelzinho pra presente, e acabou minha bateria, tem esses meses que eu tive que trocar as pilhas da bateria, que resolveram acabar no meio do vídeo, mas tudo bem, né, como eu tava falando, as comprinhas com a Carla, ela sempre embrulha num papelzinho de presente e tal, esse mês veio assim, com um papelzinho escrito do Merry Christmas, bem tema de Natal mesmo, aqui, tá tudo esbaladinho e solitinho, e o primeiro que eu gostei que eu quero mostrar pra vocês é um pincel, como eu falei pra vocês, eu vou andar louca do pincel, e eu comprei esse pincel aqui, da Tokidok, tá, que é o pincel de blush, depois eu consigo te abrir aqui pra você ver, porque eu ainda nem abri, eu já tinha comprado com ela o kitzinho com três pincéis de olhos, e daí, essa vez tava em promoção esse daqui, e ele é o pincel de blush, olha que lindo, olha que coisa mais lindinha, gente, lindo, né, então, é isso, pincelzinho de blush, da Tokidok, aí eu pedi pra ela também esse kit aqui da The Body Shop, que é o Tree, Tea Tree, sabe, ele vem com três, quatro produtinhos, tá, que é um sabonetino do rosto, um tônico hidratante, e esse aqui um molhinho, que eu ainda não sei bem exatamente pra que serve, tá, mas essa linha aqui, ela é específica pra peles oleosas, com acne, então, eu já vi várias resenhas muito boas sobre essa linha, então, como eu tenho a pele um pouquinho problemática, com bastante oleosidade, com tendência a acne, acho que dá até pra ver, tem bastante manchinha de espinha, então, eu pedi pra testar, aqui tá tudo em tamanho, você vai gostar, ele vem nessa lente de pele aqui, então, pra testar, que se realmente der certo pra minha pele, mais tarde eu posso pedir o tamanho normal, então, é uma boa forma de você testar produtos, sem gastar muito, né, então, eu pedi esse kitzinho aqui, e agora, são duas coisinhas que vocês vão morrer, gente, morram junto comigo, porque é muito amor. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma paletinha da MAC, tá, que foi lançada também há pouco tempo, que é uma paletinha de batons, e a paletinha de batons que eu escolhi foi nos tons de vermelho, e a paletinha é essa aqui, gente, olha se não é a coisa mais linda desse mundo, ele vem com seis batons, ó, muitos batons vermelhos, lindo, 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 O cheirinho é a mesma coisa do batom normal, tá, até se vocês quiserem ver o tamanho, ó, a paleta, a altura do batom aqui, tá, é, são seis gramas ao total de batons aqui, um batom normal tem, eu não sei quantos gramas tem, um gris aqui, mas em todo caso, a paletinha tem um tamanho bom, tá, e por que que eu resolvi pedir a paleta? Eu sou uma pessoa que eu não sou de usar muito batom vermelho, tá, mas eu sempre fui louca pra testar o Ruby Woo, o Russian Red, só que eu tinha medo de me vestir tanto em um batom pra usar tão pouco, então eu resolvi, quando vi essas paletas, eu resolvi pedir a vermelha, porque além de ter esses dois batons que eu queria, tem outras cores também, e eu acho que eu vou acabar usando muito mais, eu vou acabar, né, me acostumando, é uma boa forma de testar cores, tem cores aqui que eu de repente nunca compraria, eu ainda não testei nenhuma cor nos lápis, tá, porque chegou pra mim agora mesmo, chegou nesse dia hoje que eu tô gravando, eu tô gravando hoje dia, hoje é dia 26 de dezembro, tá, então chegou hoje de manhã pra mim isso aqui, então eu não testei nada ainda dessas compras que eu vou mostrar pra vocês agora, tá, mas eu fiquei encantada, tá, então deixa eu mostrar aqui certinho as cores que veio pra vocês. Esse vermelho aqui mais avalanjado, é o Lady Danger, tá, ele tem acabamento mate, esse outro aqui é o On Road, o acabamento dele é Cream Sheen, esse segundo aqui é o Russian Red, esse do lado aqui, o Russian Red é mate também, tá, esse daqui é o Mac Red, o acabamento dele é Satin, esse aqui de baixo é o Ruby Woo, e esse último aqui, que é mate também, vocês já sabem, né, e esse último aqui é o Dare You, que é Cream Sheen, tá, então são tons, assim, bem lindos, e eu vou testar tudo pra vocês, depois eu conto pra vocês, tá, mas, gente, fiquei apaixonada. E essa parede aqui tem disponível em outras coisas, tá, tem os tons de pink, de rosa no caso, tem os tons de laranja, os tons de marrom, é bem legal mesmo. E por último, gente, é pra morrer, eu pedi a Naked Base, tá, que é a última paletinha da linha Naked que saiu agora, que é a pequenininha, tá, ela é assim, é, que atrás tem as cores de sombra, tá, ela vem com seis tons de sombra, ó, ela tem, eu acho que ela é plástico, tá, mas é uma tira bem resistente, e ela tem uma pegada meio emborrachada, assim, no toque, tá, então é assim, que atrás tem a descrição tudo certinho, e daí, quando você abre ela aqui, ela tem só um espelho, tá, ela não vem com um primer, não vem com um pincel, não vem com nada, e as cores que dei são essas aqui, tá, se eu não me engano, acho que só a Fox que já tem na outra Naked, se eu não me engano, a Fox tem na Naked 2, mas as outras são cores, é, inéditas, tá, e todas as cores são mate, exceto essa primeira aqui, que é a Venus, que ela é, é, acetinada, com cintilante, tá, que é um beijinho bem clarinho, perla, essa aqui é um beijinho amareladinho, essa aqui é um tomzinho de pele rosadinho, essa aqui é a Naked 2, que é um marrom bem clarinho, essa é a Fate, que ela é marrom, opaca, média, e essa aqui, que é a Cream, ela é um marrom bem escuro, praticamente preta, tá, mas ela não é 100% preta, como a Blackout, mas ela é praticamente preta, tá, é um marrom bem escuro mesmo, e eu quero montar um post lá no blog, com as três Naked, já que eu não fiz review de nenhuma das duas ainda, lá no blog, eu quero juntar essa daqui, e as outras duas, e fazer um post só, mostrando, comparando, e pra vocês verem, tá, mas essa paletinha aqui é bacana, por quê? Porque ela é pequenininha, dá pra você carregar pra todo lugar, tem cores super básicas, dá pra você fazer, meio que bem, bem legais, com essa paleta, e eu adorei, é a coisa mais lindinha do mundo, tá, então essa aqui, foi a última coisinha que eu pedi, e a Duna Carla, como de costume, ela sempre manda, vários brindezinhos, nas compras, tá, e hoje eu vou mostrar os brindezinhos pra vocês, porque como chegou hoje, tá tudo aqui junto ainda, das outras já tá tudo escarramado, eu não sei nem o que que veio mais, tá, mas eu vou começar a mostrar pra vocês, o que ela me mandou de brinde, nessa última compra, por exemplo, tá, ela me mandou, nessa necessaire, dessa flora, ela é assim, compridinha, mas ela tem um botãozinho aqui, que se você quiser, você pode dobrar ela aqui, tá, deixar ela menorzinha, então eu vou começar a mostrar aqui, ela me mandou, amostrinhas de perfume, um deles, é esse aqui da Lady Gaga, que foi lançado recentemente, que é o Fame, ela me mandou uma amostrinha do Flower by Kenzo, ela me mandou uma amostrinha de perfume masculino, que é o Euphoria, da Calvin Klein, ela me mandou uma amostrinha de, acho que é um hidratante anti-age, com um fator de proteção 15, já se é fora, ela me mandou, um timer de sombra, da Nars, tá, esse aqui eu tomei uma amostrinha, ele é pequenininho, um timer de sombra da Nars, miniatura, um pozinho finalizador da Tati, igual aquele que veio no kit, um desse bico pequenininho, já mostrei pra vocês o grande, que veio lá da Beauty Bay, ela me mandou um pequenininho, e ela me mandou, um gel antisséptico da Halle, gente, olha que coisa mais bonitinha, e com umas bolinhas vermelhinhas, isso aqui, tudo isso aqui, gente, foi brinde, tá, então, é isso, então essas foram todas as copinhas que eu fiz, nos meses de novembro e dezembro, tá, aos poucos eu vou fazendo review de tudo, algumas coisas eu já mostrei lá no blog, como é o caso dos dois kits da MAC, tá, o de pincel, e o de, que veio blush, batom e rima, essas coisas, eu já tenho posto no blog, eu vou deixar os links que saem aqui embaixo, da caixa de informações pra vocês, tá, se você quiser ver, dá uma clicadinha e vai lá ver, e aos pouquinhos eu vou fazendo review de tudo aqui pra vocês, tá bom, então é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado, é bastante curto, eu sei, mas eu tenho nunca sido controlada, e, por exemplo, no caso da, da Carla, é, volta e meia, tem promoções, tem promoções, assim, bem bacanas, na loja dela, é, até no momento agora, a loja tá fechada, tá de férias, ela volta em janeiro, tá, e sempre que ela fecha a loja por um tempinho, o retorno, sempre vem com promoções incríveis, vale a pena dar uma olhada, tá, então eu vou deixar o link da loja pra vocês visitarem, a Andrea, da Frequota e Detalhes, tá sempre viajando, então eu vou deixar o link do blog dela, pra vocês, é, acompanharem, e saber sempre a data da próxima viagem, tá, e o link da lojinha dela também, que ela tem uma lojinha com produtos à pronta entrega, tá, é, deixa o link da Flavinha, da Flavisícitos também, que ela tem sempre, sempre recebendo coisinhas novas, tá, os produtos dela sempre são à pronta entrega, tá, e sempre quem está recebendo coisinhas novas, eu vou deixar o link da lojinha dela também, e é isso meninas, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem deixar aqui nos comentários pra mim, que eu vejo pra vocês, tá bom, é, eu já separei dois vídeos, porque eu sei que ia ficar longo, eu acredito que os dois tenham ficado um pouco longos também, tá, peço desculpa também um pouco de repente pelo barulho, porque é férias, a minha filha está em casa, então não tem como a casa ficar em silêncio, é bem difícil, quando ela está em casa, então vocês me perdoem qualquer barulhinho extra aí, televisão ligada e barulheira e tal, tá bom, mas é por conta disso, e é isso meninas, eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo, já que o Natal já passou, um feliz ano novo, que 2013 chegue, enfim, cheio de coisas boas pra todo mundo, tá, e, esquece pra vocês agora, fazer o seguinte pra mim, tá, clique aqui embaixo em gostei, tá, assim, isso me ajuda a divulgar o vídeo também, é bem importante pra divulgação do vídeo, tá, se você ainda não é inscrito, também se inscreve no meu canal, aqui embaixo agora, antes era assim, agora é aqui embaixo, tá, se inscreve no meu canal, assim sempre vai estar recebendo as minhas atualizações, tá, os vídeos que eu ando fazendo ultimamente, sempre é de favoritos ou de comprinhas, com tutorial eu parei um pouquinho, pretendo retornar, mas eu não sei quando eu vou conseguir retornar ainda, eu quero ainda arrumar um cantinho legal, pra fazer as maquiagens pra vocês, então pode demorar um pouquinho ainda, tá, mas enquanto isso, eu vou postando esses vídeos de comprinhas, de favoritos, de repente algum review ou outro também em vídeo, eu tenho feito os vídeos da Glambox também, enquanto eu tenho mantido a assinatura, tá, eu faço sempre, todo mês, e é isso meninas, eu espero muito que vocês gostem, tag também, se vocês tiverem alguma tag, se vocês queiram que eu responda, algumas tags eu tenho feito também, tá bom, e é isso meninas, qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários pra mim, tá bom, Um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.